E aí pessoal, beleza? Tô aqui começando mais uma gameplay Dessa vez a gente vai fazer a gameplay Acho que do jogo mais clássico dos Fairytale Que é o Super Mario World Apesar de não ser o meu preferido Não dá pra negar que isso aqui é um Jogo que Marcou Marcou de uma forma geral, né? Foi um divisor de águas Enfim Vamos começar logo esse negócio aqui Bem-vindo A ilha dos dinossauros Nessa estranha ilha Nós encontramos aquela princesa Thothstone Que desapareceu de novo E parece que o Bowser está evoluído Beleza Aqui é mais uma vez Aquela história clássica da princesa ser raptada pelo Bowser E a gente tem que resgatar ela Então o objetivo do jogo É esse Meu objetivo aqui vai ser terminar o jogo com 100% de aproveitamento Que vai ser fazendo todas as 96 fases possíveis Então vamos lá sem enrolação Aqui a gente entra na Casa do Yoshi Que não tem nada de mais Eu lamento Eu não estou em casa Mas eu tenho Que resgatar uns amigos Que foram capturados pelo Bowser Assinado Yoshi Então beleza A gente vem pra cá Essa é a primeira fase Que é a Yoshi a Slodil Então vamos lá Aqui nem tem muito o que falar Acho que Quase todo mundo Já jogou esse jogo A ver como é que funciona a mercânica dele Nossa Quem tem muito o que fala Como é que o jogo É muito difícil É muito difícil Essa é a primeira fase O que é isso? Aqui a gente vai subir para, acho que é isso Yellow Switch, o nome do lugar, Yellow Switch Palace, então, beleza. A gente se vê no próximo vídeo, então. Falou!